E aí, W.A., fala, monstrão! E aí, Bruninho! Vai rolar baile do Grau hoje? Opa, vai sim, mano! Pode pá, pode pá! Já convoquei a rapaziada, já convoquei a favela, já convoquei geral pra encostar, mano! Na hora, demorou, mano! Então já pode encostar que o baile hoje vai pocar! Daquele jeito! Mas o baile tá porra louca! O baile tá gostosinho! Ela vai passar, ela vai roçar, ela vai sarrar, ela vai trepar, ela vai passar, ela vai roçar! Vai roçar, vai roçar, vai roçar, vai roçar. A Shrek-Me! Vai roçar, Shrek-Me! Vai roçar, Shrek-Me! Tá roça, tá roça, tá roça, tá roça xerequim Ela vem de vestido sem calcinha, jogando na cara dos malocos Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar na minha A lourinha moreninha vai tomar de frente Vai tomar, 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 tomar varas de costa Tá louca pra sentar na minha piroca Desce na pica, piranha safada, escuta o que eu vou te falar Desce na pica, piranha safada, escuta o que eu vou te falar Chota tá mocegando, bato o cozinho pra trabalhar Chota tá mocegando, bato o cozinho pra trabalhar Ô DJ Bruninho Silva, não importa se é da rua de lá Cachorro é cachorro, cachorro é cachorro Mas o Bali tá porra louca, o Bali tá gostosinho O Bali tá porra louca, o Bali tá gostosinho Ela vai passar, ela vai roçar, ela vai sarrar, ela vai trepar Ela vai passar, ela vai roçar Ela vem de vestido sem calcinha jogando na cara dos malocos Tá louca pra sentar na minha piroca A loirinha moreninha vai tomar de frente Vai tomar, 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 tomar varas de costa Tá louca pra sentar na minha piroca Desce na pica, piranha safada, escuta o que eu vou te falar Chota tá mocegando, bato o cozinho pra trabalhar Chota tá mocegando, bato o cozinho pra trabalhar Ô DJ Bruninho Silva, não importa se é da rua de lá Cachorro é cachorro, cachorro é cachorro Pau, 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 pau E aí